É, eu quero pedir uma música Aquela que vocês estão tocando aí toda hora Sim, é, eu tô lembrado o nome é essa mesmo Eu quero oferecer essa música pra Silvia, o Marcelo Mello, o Tauan, o João, o Tullio, Jefferson, Thiago, Andrea, Gleice, Bruno, Kika, Rodrigo, Fátima, Rafael, Carmen, Odete, Raoni, Dani Azul É, só mais um pouquinho Caco, Cláudia, Lino, Bola, Naná, Michele, Júlio, Mason, Messias, Odair, Aloysio, Ricardo, João Eduardo, Igor, Will Dona Lourdes, Alci, Cabo Erikson, Luciana, Marcos, Siene, Leandro, Isabela, Rafaelo É, é isso mesmo Pro Eric e pro Januário E pra todos os ouvintes aí da rádio Eu que agradeço, boa tarde E aí E aí Mãe Mãinha, não se esqueça de cobrar meu dinheiro do Josias Será que ele acha que a gente não tá precisando? Mãinha, não se esqueça de cobrar dele Não se esqueça, hein, Mãinha Bom dia Bom dia Tem cartão de 20? Deixa eu ver Um minuto Vixe, tem de 20 não Mas tem esse de 50 Que deve ter umas 30 E eu faço pelo preço de 20 Pode ser? Mas eu só vou poder lhe pagar na semana, viu? Tudo bem Será que hoje dá certo? Ó, minha filha Eu pedi muito a Deus Eu acho que hoje vai dar certo Agradecida Cadê o número? Tá chamando Caio Só chama, chama Funerária Funerária Boa Morte Bom dia Meu filho Deus te abençoe, meu filho Mãe? Por que a senhora tá ligando aqui? Meu filho Eu preciso de um grande favor seu Me ajude, pelo amor de Deus Quem tá falando? Oi, meu filho Bem aí perto de onde você tá Tem uma oficina, não tem? Senhora Aqui onde eu estou Só tem oficina Acho que umas 30 É que meu filho Josias Trabalha na oficina amarela E eu preciso falar com ele urgente Um momento, senhora A senhora tem umas 50 oficinas amarelas aqui É a oficina Goiás? Então Ó, meu filho Josias Trabalha na oficina Goiás Vai chamar ele, pelo amor de Deus Vamos fazer assim Eu estou com muita pressa Mas Vou procurar aqui, tá? Só que a senhora vai ter que ligar daqui a pouco Tipo uns 5 minutinhos, tudo bem? Tá bom Daqui a pouco eu ligo então, viu? Tá, tá, tá Ele disse que vai procurar Josias Falou pra ligar daqui a 5 minutinhos Tomara que ele vá mesmo, né? Bom dia, dona Bom dia Tem cartão de 20? Ixi, acabei de vender o último pra madrinha Bom dia, madrinha Bom dia Tudo bem com a senhora? Tudo Madrinha, pensa num lugar onde não tem um cartão pra vender Me venda umas unidadezinhas só pra eu dar um recado pra minha cunhada É rapidinho, né? É rapidinho Tome Obrigado Tome Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Josias, eu mostrei querendo falar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu filho, louvado seja Deus, meu filho. Olha, agradeça esse filho de Deus que foi lhe chamar, viu? Sim, mãe. Bença. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Josias, já faz um mês que a gente tá tentando falar com você. E esse povo daí? Que atende, desliga o telefone na nossa cara, diz que vai chamar e não chama e até faz piada com coisa séria. Pense no povo sem compreensão. Não ligue não, mãe. O povo daqui tem dessas coisas mesmo. Mas me diga aí, como é que estão as coisas aí? Estão tudo bem? Estamos indo aqui. A notícia boa é que o Patrícia ganhou o menino. É, mãe. Não diga aí. Ele nasceu quando? É, já vai fazer duas semanas. E o menino é todo de grande, viu? Posso que é a cara do pai, né, mãe? Até que parece. Mas parece mais com teu pai. Não, mas posso que é mais a cara do pai, né? Mas e aí, mãe? O dinheiro que eu lhe mandei deu pra comprar as coisas todas aí, deu? Deu sim. Ela ganhou muita coisa no chá de berço. Mãinha. Quando sai o resto do pagamento, eu lhe mando mais dinheiro. Olha que as coisas aqui é tudo muito caro. Ainda tem as outras coisas pra resolver. Mas me diga, a senhora tá cuidando bem dela, né? E o pai? Me orou? Meu filho. Teu pai não resistiu, não. Me diga uma coisa dessa, mãe. Oh, meu filho. A gente tentou te avisar de tudo quanto é jeito. Mas nada dava certo. Só deu tempo dele abençoar o neto. É, meu filho. A vida tem dessas coisas. E o que a gente precisa é se conformar e rezar pra Deus cuidar dos que ficam. É, mãe. Mas a senhora, a senhora, a senhora me orou? É, eu tô melhor. Tamo indo aqui. Mãe, bota um sinalzinho de luto pro seu pai, viu? Pode deixar, mãe. Bota sim. Ó, mãe. Mãe, não, domingo. Eu vou ligar pra senhora pra gente começar a minha... Mãinha? 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 Caiu. E aí, Joe? Oba E aí, Joe Levou o pé na bunda, foi? Sinto meu, mano E aí, fiquei sabendo que você estava pagando todas ontem E eu, Joe? E aí, e a grana? Estou precisando botar dinheiro para os meus moleque A gente pode botar até dia 10 Dia 10 da semana que vem Pô, até o dia 10 Não no dia 10 Significa que quando tu tivesse a grana Eu ia ter o dinheiro para botar leite para os meus moleque Uma vez eu te deixei na mão Deixou assim Deixou Porque tu gastou um dinheiro que não era teu O dinheiro era meu Ó, ele é empada Aqui empada Não precisa disso não Vou arrumar teu dinheiro, pode deixar Ah, você vai Você vai Obrigado 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 Boa noite. 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 E se eu não chegar, paciência, faça essa vida seguir. Boa noite. 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 Boa noite.